Tá tudo, tá tudo, tá tudo Já faz o resto de manas E não dá tudo pra mim Não tem forma que se desce Quando a falta de abertura E não faz o resto de manas Muito bem Pra tudo E não ganho meu filho De que eu tenho 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 meu filho Música Música